Só para organizar, vamos fazer blocos de três perguntas, a gente responde e até esgotarmos o tempo, está certo? Só para fechar a questão, vamos só pedir para entregar o microfone ao professor que estava falando, só para sintetizar a pergunta para que as pessoas ouçam e a professora Aline vai dar um fechamento para aquilo que havia sido perguntado, está certo? Eu só vou pedir que vocês sejam bem objetivos na pergunta, para a gente aproveitar e responder o máximo possível. Hélio, Universidade Católica de Pernambuco. Na verdade, não é a minha questão da plenária, a questão seria outra, mas a questão que me parece é que são duas realidades, ou seja, uma realidade de abstração e a realidade dos meus alunos que eu trabalho com ele. Quando você explicou, para mim, eu estou constituindo, na prova do Enad, que eu acho que é 10, eu elogio muito o trabalho do Inep nisso aí, agora eu acho que, de algum modo, isso poderia ser repassado até para as instituições. Porque eu costumo dizer a meus alunos, e lá na reunião do colegiado, que se trata de uma ciência. A constituição dessa prova, ela tem base numa ciência. Então, até a análise dela, para nós leigos, ela passa a ser algo impossível. Você veja quanto você moveu, do ponto de vista epistemológico, quantos conceitos você moveu. É impossível. E olha que eu estou nesse móvel aqui há um bocado de ano. Aliás, eu estou na avaliação desde o Paiube. Então, só para dizer, eu acho que deveria chegar o momento de o Inep, inclusive, levar isso para as instituições. Porque, por enquanto, é de expert. Então, não se trataria, por isso que eu disse, não era uma questão, era mais no sentido de dizer, eu estou tratando, de fato, de uma questão de expert. Agora, a minha questão do plenário, professor, seria duas. Primeiro, eu acho que o Enad, se eu puder fazer, não era a questão do plenário, mas se eu puder continuar, eu queria colocar dois pontos. Porque, como vai mudando, e eu queria repetir simplesmente. Quando o senhor falou que a questão do Enad, a Enad avalia não o aluno, mas o curso. Veja, enterraram os sinais. Concorda comigo, na reunião que teve com o professor Rui Barbosa de Brito, na semana atrasada, presidente da Câmara da Educação Superior, essa ideia, porque se enterrou. Enterrou no momento que transformaram os sinais num jogo de conceitos, números, e se perdeu, aliás, ele está ainda quase aguardando a pá de sal com insais. É a pá de cal no final. Por isso que eu não posso pressupor que os sinais, ele tem a partir daí. É a pesquisa do Inep, publicação do Inep, depois de 2008, esqueço o nome do presidente do Inep, ele é da Unicamp, que ele lançou o CPC. Foi a partir daí que os sinais começaram a... E por que lançou? É a pesquisa do Inep, viu? Está publicada com o nome do Inep, nos cadernos do Inep. Ou seja, o CPC, ele foi por uma impossibilidade de visitas das comissões. Aí, deixa eu concluir, professor. É que só a informação corrigir no ponto. Não foi por impossibilidade de avaliações. Está lá escrito. Está escrito no documento do Inep, viu? Está certo. Então, a gente está vendo o documento. É uma nota de rodapé, numa pesquisa publicada. E impossibilidade de finalização da avaliação no âmbito da regulação. É só esse apontamento. Pode continuar. E ele foi pegado pela regulação. Quando eu digo que não é avaliação do aluno, mas via ele o curso, eu acho que eu teria que voltar aos princípios de quando o Sinais foi lançado em 2004. Só isso. Ok. Aline, responde. Professor, é só fazer uma correção. Porque o senhor havia me perguntado se esses elaboradores de itens teriam que ser expertos. Na verdade, quem cuida de pensar a estrutura do item e a orientação sobre como elaborar esse item é a equipe do Inep. Os elaboradores precisam ter a formação e a atuação na área. Eles precisam ser experts na sua área. Então, quando eles são... Quando existe uma chamada pública, e a chamada pública tem um processo de inscrição aberto a todos os docentes que atendem ao perfil daquela área, os docentes podem se inscrever e, a partir daí, passarão por um processo de seleção. E a equipe do Inep entende que esses docentes precisam passar por uma capacitação de modo a receberem as devidas orientações sobre como construir o item. Então, não é condição sine qua non que eles sejam experts em elaboração de itens, mas é imprescindível que ele represente a sua área no momento desta oficina. Ok? Próxima. Bom, eu sou Fátima, da Universidade Estadual de Alagoas. A minha questão é com relação à portaria normativa 8, que foi publicada agora em 2017. Porque, nos anos anteriores, sempre saía uma nota especificando que aquele aluno que concluísse as disciplinas, poderiam colar grau até 31 de agosto. Não é isso? 31 de agosto, poderia colar grau e isso ficaria dispensado do Enab. E, esse ano, isso não aconteceu, não tem essa observação na portaria. Então, como é que fica a situação dos alunos que fazem parte da licenciatura, que o curso semestral já finalizou agora, em junho, previsão de colação de grau agora em julho, e a portaria não faz referência à dispensa a partir de 31 de agosto. Ok. Próximo. Bom dia, Mauro. Faculdade 13 de Maio, Rio Grande do Sul. Eu trabalho em uma pequena IES, sou PI há 17 anos. E nós temos percebido, principalmente nos últimos anos, que teve uma... As pequenas IES, principalmente, têm uma dificuldade bastante grande de conseguir evoluir na questão do CPC e do IGC, principalmente pela questão do peso atribuído hoje aos doutores. Se for levar em conta a alteração do ingresso nas IES públicas, agora, nas IES públicas, entra praticamente só doutores. Então, uma IES pequena hoje tem uma dificuldade muito grande de manter doutores, e ainda em tempo integral. E não é uma crítica, mas sim uma constatação. Então, as pequenas IES hoje, pelo peso de 15% na prova atribuída aos doutores, consideram hoje o conceito 4, quando elas atingem como sendo o máximo, como se fosse o conceito 5. Por que esse peso tão grande, sendo que, a partir disso, as pequenas IES hoje são reguladas, principalmente pelo peso considerado aos doutores, quando a gente percebeu que mais de 80% hoje da educação superior está nas IES privadas e também nas IES de pequeno porte. Próxima pergunta. Bom dia. Eu sou o Roberto, da Universidade Federal de Uberlândia, coordenador do curso de engenharia aeronáutica. Eu tenho uma questão aqui, que é quanto ao IDD, uma preocupação que eu e alguns coordenadores da instituição temos. Você falou aí que é a projeção do esperado no Enad, então ele fez o Enem, faça a projeção do Enem para o que espera dele que ele faça no Enad e compare isso. Primeiro, foi feito um estudo estatístico sobre isso, para saber se essa inferência tem uma realidade mesmo para poder comparar. E segundo, os nossos alunos que entram lá, por exemplo, o curso de engenharia aeronáutica, ele é o curso com a maior nota de Enem da Universidade Federal de Uberlândia. Como é que eu vou comparar um crescimento dele durante a faculdade, sendo que ele já entra com uma média muito elevada, principalmente quando a gente pensa de conhecimentos gerais, e não só disso, porque quando ele entra, ele vai focar mais na parte acadêmica do curso em si, e não fica muito no conhecimentos gerais, que eu acho que é isso que está sendo a comparação. Então, você falou que é das quatro notas do Enem. Fica, bom, visualmente assim, eu acho que essa inferência estatística, num prazo de cinco anos, está meio complicada de ser comparada no final da coisa, sem contar que o IDD tem um peso de 35% na nota de Enad. Minha questão é essa. Ok. Então, vamos responder esse primeiro bloco, antes de abrir o próximo. Em relação às definições sobre quem é ou não dispensado, ou quem está habilitado ou não para o Enad. Nós, à tarde, nós teremos a apresentação do pessoal da Diretoria de Gestão e Planejamento. Esse ano, nós não teremos mais manual do estudante, e a portaria ficou mais enxuta, considerando que haverá um edital do Enad. Então, todas aquelas informações que vinham dentro de um manual e algumas das informações que vinham, que apareciam na portaria normativa do MEC, isso será objeto do edital. Está certo? Então, todas essas informações, elas vão constar no edital, e cronograma, essas coisas todas, vão ser discutidas à tarde. Em relação ao CPC, o porquê dos doutores, em algum momento se resolveu fazer a indução da qualidade, pensando na qualificação do corpo docente. E essa foi a decisão tomada há alguns anos. O que nós podemos dizer é que existem os questionamentos de vocês, e há a intenção da CONAIS de repensar, ajudar, e do INEP em avaliar os indicadores. Então, esses indicadores, eles estão postos dessa forma, nós estamos tentando mexer o mínimo possível, melhorar a metodologia, mas mexer o mínimo possível, e trazer novos indicadores para que a gente possa avançar na substituição. Como a Maria Angela havia dito, o grande problema de a gente mexer nos indicadores é que eles são utilizados não só para regulação, mas para financiamento, expansão e etc. Então, nós, o INEP, vamos com muito cuidado nessa direção para evitar o desarranjo do sistema. Está certo? Mas é algo que nós estamos observando, e que nós pretendemos colocar outros indicadores para possibilitar a regulação e etc. Está certo? Em relação ao IDD, a gente não pega a nota do IDD e projeta a nota do IDD. A gente fez estudo estatístico, sim. Esse estudo foi na direção de verificar quais variáveis relativas ao estudante se mostravam potencialmente explicativas para o resultado do ENAD. Então, nós utilizamos as notas do ENEM, que é o que a gente tinha de informação, as quatro notas da prova objetiva, a nota de redação, informações relativas ao perfil socioeconômico, como renda, escolaridade de pai, mãe, essas variáveis todas foram testadas. Para todas as áreas analisadas naquele ano, somente as notas do ENEM se mostravam como variáveis explicativas para o resultado do ENAD, incluindo a redação. Por uma questão de não comparabilidade da nota de redação, a gente só tem comparabilidade entre as provas objetivas do ENEM, nós decidimos deixar de fora a nota da redação. Por quê? Porque nem sempre, para aquele mesmo curso, o estudante fez o ENEM no mesmo ano. Nós temos datas diferentes de ENEM. Então, nós não conseguiríamos fazer comparabilidade com a nota da redação. Bom, então, as quatro notas explicativas, potencialmente explicativas para o resultado do ENAD, foram as quatro notas objetivas do ENEM, as provas do ENEM. O que a gente faz? A gente faz uma projeção, não da nota do ENEM. A gente faz uma projeção para aquele estudante, considerando a característica da área, considerando a característica daquela instituição, porque quando mudamos a metodologia para a regressão, para as estimações, a regressão linear multinível, não se leva em consideração só mais a área, mas a área e o curso. A partir dessa projeção, o que a gente faz é, que resultado eu poderia esperar para o ENAD? Então, eu não projeto as notas do ENEM para a formação geral. Eu tenho elas como sendo variáveis explicativas para o resultado do ENAD. Agora, a metodologia, ela está descrita na nota do CPC. Para 2016, nós vamos até fazer diferente. Nós vamos lançar uma nota específica para o IDD. Então, nós vamos tirar e ter uma nota específica. Depois, nós vamos providenciar também, acho que a publicação da nota que fala do estudo, que eu acho que ela não deve estar publicada ainda, mas nós vamos providenciar a publicação para mostrar qual foi o processo de análise e o que subsidiou a nossa decisão. Vamos abrir só mais uma rodada. Já é meio-dia, mas para a gente poder atender mais algumas pessoas. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Tiago, sou da Universidade Federal de Alagoas. E eu queria perguntar a respeito da questão do IDD. Vocês falaram que será aberto um período para manifestação das IEs. E a gente tem muita dúvida. Eu acredito que boa parte dos PEs que estão aqui têm dúvidas a respeito desse cálculo do IDD. Como é que a gente faz uma manifestação sobre algo que a gente não tem o conhecimento sobre? E, nesse sentido, se existe alguma perspectiva no planejamento do INEP, de se pensar um treinamento, algo do tipo, que pudesse colaborar melhor para o entendimento do cálculo do IDD. Ok. Próximo. Bom dia. O Elton, Centro Universitário Municipal de Franca. Ainda com relação à questão do uso da nota do Enem no IDD. Alguns, acho que dois anos atrás, o ano passado, foi mencionado a respeito de utilizar-se a nota do próprio aluno concluinte. Porque o que a gente tem hoje é a criação de um perfil projetado, e não de uma realidade. Porque eu estou comparando um aluno ingressante hoje com a capacidade de um aluno concluinte hoje, e não do próprio aluno concluinte. Então, há uma diferença. Em três anos, em quatro anos, há uma mudança no perfil do ensino médio, há uma mudança na cabeça dessa pessoa, na capacidade de aprendizado. Então, hoje, a gente está refém de algo que seria um perfil, e não uma realidade. Aí, eu pergunto, como está essa questão de usar a própria nota, que foi falado que o ano passado já seria, o ano passado não foi. Foi. O ano passado foi do próprio... Em 2014, já começamos a calcular o IDD desse jeito. Então, hoje, não se usa mais a nota do... Eu já respondo na sequência. Ali, olha. Está aguardando de algum tempo. Depois você, porque ela já estava lá, levantando a mão há algum tempo. Pode falar. Bom dia. São duas questões. Vocês não leram a nota técnica do INEP? Eu acho que, com esse novo cálculo do IDD, fica impossível para qualquer IES se manifestar com relação a determinados insumos. Na verdade, a manifestação das IES, pela nossa experiência, ela só é voltada para corpo docente, número de alunos matriculados, que são os dados do censo. Porque nós já tivemos a experiência de informações equivocadas nos insumos. Todas as instituições se manifestaram e foi corrigido. É a única coisa que a gente pode se manifestar com relação aos insumos. Mas, no restante, não há. Vocês informam a nota bruta, que para nós não significa muita coisa, porque, na verdade, o resultado é comparativo e nós não temos os dados das outras instituições. Então, é esse o ponto. O segundo ponto que me preocupa muito mais é que vocês enfatizaram muito a importância do enquadramento do curso. Mas, eu pergunto, quais são os critérios que nós deveremos adotar para verificar se o curso será enquadrado ou não em uma determinada área? Tomo como exemplo letras. Nós, nos últimos anos, nas últimas versões em que letras é avaliado, vocês incluem letras, português, letras, português e espanhol, letras, português e inglês. Este ano, entrou letras e inglês. Ora, na nossa instituição, nós não temos letras, português e espanhol. Nós só temos letras, espanhol, letras, português, letras, inglês. Pela leitura dos manuais anteriores, eu entendo que o enquadramento, ele deve se basear na matriz, ou nas diretrizes da prova. No entanto, nós estamos tendo uma avalanche de avaliações em loco, não que a gente não ache que a avaliação em loco aconteça, mas isso, para instituições multicamp, gera um problema operacional considerável. Foi aberto de ofício quase 20 avaliações em loco na minha instituição. este ano, porque os cursos não têm ENAD, porque eles não são enquadrados. Então, a minha pergunta mais objetiva é, por que letras, português e espanhol, já que um dos critérios de enquadramento de um curso é que ele tenha, pelo menos, 100 cursos oferecidos no Brasil e, pelo menos, 2 mil concluintes? Será que existe muito mais cursos oferecidos português e espanhol do que só espanhol? letras portugueses e inglês do que só letras em inglês? Então, eu queria que vocês falassem um pouco mais disso, já que esse é um dos pontos importantíssimos, do meu ponto de vista. Pode colocar, para a gente já... Bom dia, pessoal. Eu sou Adolfo, sou lá da Faculdade Figueiredo Costa de Alagoas. E eu tenho alguns questionamentos aqui para a professora Aline em relação à elaboração de itens, principalmente porque a gente observa que o Enad é uma avaliação em larga escala. A nossa realidade em sala de aula, lá, o professor avalia ainda de uma forma como está na literatura, como a gente encontra. Então, realmente a gente não encontra uma conexão interessante com a forma que a gente avalia hoje na sala de aula e a forma como o Enad avalia. Você explicou para a gente aqui, ficou um pouco mais claro, falou que existe uma capacitação para quem é... para quem vem de forma externa. Nós já fazemos um trabalho de adaptação aos alunos em relação às competências, tipo de questão, a questão da teoria da resposta ao item também, da taxonomia de Bloom. Claro que essa questão de linkar com as diretrizes e com o perfil aí foi algo novo ainda para mim aqui. E por isso, e a gente teve um resultado bom, a gente aumentou só com essa questão, a gente aumentou em 40% a nossa nota no Enad. Mas ainda falta realmente aí linkar com muita coisa, principalmente porque nossos professores não sabem elaborar os itens. E eu queria saber de você como é que faz para a gente ter acesso a essa capacitação, se não há como o MEC, ou o ENEP, desculpe, disponibilizar, talvez, treinamentos a distância que possam capacitar os nossos professores a que a gente consiga alinhar um pouco a nossa realidade em sala de aula com a forma como o Enad é elaborado. Porque isso já mudou muito a forma como a gente ia até, a metodologia de sala de aula, até o projeto pedagógico muda também e tal, mas a elaboração de item ainda é um item, ainda é uma questão que a gente precisa de maior treinamento. Os professores não sabem fazer os itens, não sabem dessas informações, e por isso o aluno também não é acostumado também dessa forma. E às vezes um aluno que é um bom profissional, que tem boas notas na graduação, ele tem uma nota ruim no Enad e a gente fica sem entender. Eu tenho um caso lá, o caso Cíntia, que a gente não entende como é que ela pegou o espelho da prova dela, entregou, não entendo, ela fez um TCC, melhorou os processos, foi contratada em engenharia junho e tal, mas não conseguiu performar bem no Enad e pô, realmente algumas questões talvez de... Então, essa é outra coisa que eu quero colocar nesse contexto, é o seguinte, as questões abertas, as discursivas, como é que se corrige, quais são os critérios, nenhum professor meu consegue corrigir de uma forma igual a outra, não há padrão, pelo menos dentro da minha instituição, também é... Então, eu também pesquisei, não vi de uma forma tão clara, não sei se foi por minha inabilidade de pesquisa, mas eu ainda não vi também nenhuma... nenhuma solução para a gente dessa parte aí. era essas as minhas considerações, muito obrigado. Eu vou ver a última pergunta que o professor já tinha levantado a mão e eu já respondo todas de uma vez, está certo? Para quem não conseguiu fazer pergunta hoje, aqui, vocês podem colocar a pergunta de vocês com um e-mail, está certo? E a gente responde por e-mail. É inviável a gente atender a todos, mas aqui, no ambiente, mas nós podemos responder por e-mail. Professor Benito, da Faculdade Integrada da UPS, aqui de Brasília, meu questionamento continua sendo uma grande maioria aqui sobre o IDD e sobre o processo de avaliação. Diz que o Enad avalia o curso. Você está comparando o meu curso, um grau formativo do pessoal do e-cresso, com o grau que ele conseguiu no segundo grau em outra instituição. a minha instituição faz auditoria externa também e ISO. E o processo básico do ISO não é avaliar o processo final, não é avaliar o produto final, é avaliar o processo de formação. Então, eu acho que devíamos voltar a avaliar o ingressante, o intermediário e o final. Aí você estaria avaliando o curso. Poderia ter condições de avaliar o curso e não comparando com um trabalho do aluno em outra instituição do segundo grau com a instituição do ensino superior do meu curso. Então, seria muito mais lógico tratar o IDD e avaliar o curso com o ingressante, voltar o que era antes, talvez, ingressante, intermediário com 50%, aí você teria uma avaliação do curso, que é o processo de formação desse curso. Era esse o meu questionamento. Obrigado. Bom, então, respondendo. Em relação às manifestações, a gente entende que realmente vocês não têm muito para se manifestar, foi até o que a Mariângela havia dito. Quando chega em relação à ENAD e IDD, a quantidade de manifestações que nós temos é muito pequena. E por que a gente, então, vai abrir período de manifestações? Porque é uma previsão legal e nós, enquanto servidores públicos, precisamos seguir o que está escrito na lei. Porque, de fato, o que vocês vão conseguir comparar do conceito ENAD? Verificar se a quantidade que apareceu de participantes aparece lá como a quantidade de estudantes. Porque a nota, de fato, vocês vão só conseguir ver, conferir, quando elas forem publicadas, quando nós fizermos a publicação dos microdados. Está certo? Então, a gente tem consciência disso. só que também não conseguimos fazer diferente, porque até sair a divulgação final, os dados, eles são restritos. Está certo? Em relação ao IDD, nós tivemos a mudança e ela foi implementada em 2014. Inclusive, nós passamos a divulgar os microdados do IDD em 2014, que era uma reivindicação de vocês. Vocês diziam assim, a gente não consegue recalcular, a gente não consegue conferir o cálculo. claro que tem um processo anterior que é o levantamento de informações na base de dados do Enem, que vocês realmente não conseguem fazer se não for por via de pesquisa. Mas nós pegamos o resultado dos cruzamentos e divulgamos os microdados para a reprodução do IDD. Agora, para manifestações, realmente é algo bastante restrito. A gente tem consciência disso, mas a gente tem que cumprir essa etapa prevista na legislação. em relação aos critérios para enquadramento e avaliação em loco que a professora colocou. De fato, o enquadramento vai ser com base na comparação do projeto pedagógico com a diretriz de prova. Essa decisão é do PI. Ah, mas eu tenho um curso de letras espanhol que não é português e espanhol. Se a minha matriz, a diretriz de prova, ela atende o seu projeto pedagógico, eu posso inscrever mesmo que o nome esteja diferente. Agora, se não, o estudante não é habilitado para o Enad. Aquele curso não vai ser avaliado no ciclo do Enad. Está certo? Então, a importância de analisar... analisar... Pode vir. Vem para a mesa, por favor. Então, assim, esse é um processo, o processo de enquadramento é um processo que depende da análise da diretriz de prova e o PI tem, junto com o coordenador, é que vai tomar essa decisão de qual área de enquadramento, com exceção de engenharias que a gente tem a regra muito específica. em relação à avaliação em loco, a dispensa ou a forma de regulação, o INEP não consegue arbitrar sobre isso. A definição das áreas, ela é feita com base nos critérios que a senhora mesmo colocou. O levantamento que o INEP consegue fazer hoje ainda é em cima do nome dos cursos, porque nós não temos um catálogo de códigos nacional que é utilizado na hora de cadastro do sistema EMEG. quando vocês pedem a autorização do curso. Então, nós não temos uma lista de códigos. O INEP começou a trabalhar nessa direção esse ano. Nós vamos constituir um grupo, já foi constituído um grupo para trabalhar na elaboração dessa lista. A partir dessa lista, nós vamos ter um dado mais seguro para fazer as projeções. Então, pode ser que tenha algum curso que poderia estar no ENAD e não estar, pode até acontecer. eu não posso afirmar 100% que não, porque nós temos uma limitação de dados do censo. Não só do censo, mas do cadastro do curso como um todo. Agora, de um modo geral, todas aquelas que aparecem atendendo esses critérios, a Conais tem mantido, tem colocado na lista de cursos a serem avaliados. Está certo? o Davi, você quer complementar alguma coisa sobre enquadramento, não? Era só ressaltar a importância não só do PI, mas do coordenador de curso, que eles têm que estar sempre em interlocução para que eles decidam conjuntamente como vai acontecer esse enquadramento. Claro, até porque quem vai conseguir dizer de fato se o projeto pedagógico bate com a diretriz de prova não é o PI, é o coordenador de curso. Então, o PI é o responsável por fazer o enquadramento no sistema. Agora, ele vai ter que receber essa informação do coordenador de curso, ele vai ter que buscar essa informação do coordenador de curso, que na nossa forma de enxergar o processo também não é uma decisão só do coordenador de curso, mas provavelmente do NDE. Ou seja, o colegiado que pensa o projeto pedagógico e que dá as diretrizes deveria decidir conjuntamente qual é a diretriz de prova que se encaixa ao projeto dele. E aí, a última pergunta que ficou foi sobre a elaboração da prova. Os demais, só antes de passar, as demais perguntas vocês podem colocar via o papel com o e-mail de vocês ou, a melhor maneira possível, melhor ainda, utilizar o Fale Conosco, porque no Fale Conosco a demanda de vocês fica registrada. Oi? Não entendi. não funciona? As respostas? As respostas demorarem, eu vou dizer para vocês que se fosse fora do Fale Conosco, demoraria mais, porque a gente tem uma equipe muito pequena. A realidade é, a equipe é pequena. Para vocês terem uma ideia, a equipe D, indicadores, conta com cinco pessoas. Com relação à coordenação de qualidade, a resposta ao Fale Conosco não tem superado 72 horas. Nós temos esse dado controlado. As séries a gente não consegue responder. É, assim, a gente tenta responder o mais rápido possível, está certo? Então, o Fale Conosco é a opção para o evento, vocês podem deixar a questão no papel, mas o Fale Conosco ajudaria muito a gente, porque tem uma equipe que faz a pré-triagem e já tem o escopo das respostas, já tem uma série das respostas prontas. Ok? E para finalizar, em relação à pergunta que me foi feita, professor, se o INEP poderia fornecer esses insumos de capacitação às instituições. Na verdade, o INEP faz isso por meio da chamada pública, em que são estabelecidos os critérios de participação, desde que seja docente da educação superior, que tenha formação e atuação naquela área de avaliação do ciclo. Para nós, é muito interessante que o maior número de instituições participem. Por isso, nós fazemos ampla divulgação, vocês devem ter recebido o comunicado pelo EMEC, pela base de e-mails que nós temos. Muitos e-mails voltaram, e-mails estão desatualizados. Nós divulgamos no portal do INEP, nas mídias sociais. Então, a forma por meio da qual o INEP encontra para levar esse conhecimento de capacitação é a chamada pública dos elaboradores que são docentes da educação superior. É claro que, uma vez selecionados pós-capacitação para ingressarem na oficina de elaboração de itens, esses docentes assinam um termo de compromisso e sigilo e também um termo de responsabilidade, porque, a partir dali, ele tem que se responsabilizar pelo sigilo da informação que está sendo produzida na elaboração de itens. Até a capacitação acontecer, ele não tem conhecimento nenhum da matriz deixada pela comissão. Após aprovação e capacitação, ele ingressa na oficina. Agora, o INEP abre chamada pública e as instituições estão convidadas a se inscrever por meio dos seus docentes. Esta é a forma que nós encontramos, essa capacitação já é oferecida. Um outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que os relatórios síntese diária, a partir de 2014, passaram a apresentar como um procedimento regular, regulamentar na coordenação do ENAD, passaram a apresentar a matriz daquela prova. Então, quando vocês acessaram o relatório síntese diária, ao final do relatório tem a matriz da prova com toda a estrutura pensada para cada item. Então, esse conhecimento exposto aqui também está lá, é claro, que traduzido nos termos daquela área. Outro ponto que o senhor perguntou é em relação às discursivas. discursivas. Lembram que eu falei que depois da aplicação da prova, as comissões vêm para o INEP para analisar o padrão de resposta, para definir o padrão de resposta definitivo e para definir também o gabarito da prova? Nesse momento, a comissão deixa as instruções nesse padrão de resposta e a empresa responsável pela correção de todas as provas tem que seguir aquele padrão definido pela comissão. O professor, o coesão entra na sua vida e essas coisas que vai ter na correção. O professor, depende do padrão, depende do que está estabelecido no padrão de resposta. O professor, é preciso observar porque existe uma análise de língua portuguesa, existe uma comissão que vem e analisa a estrutura da língua portuguesa, relatório síntese diário de formação geral traz essas informações específicas de norma culta, é importante observar e conhecer esses documentos. Nós conversamos internamente sobre isso, recebemos algumas demandas relativas a essa distribuição de peso e a publicação. Esse procedimento ainda não foi regulamentado aqui dentro para a publicação. Todo procedimento que demanda uma publicação implica também na reestruturação de processos. Está certo? Então, nós, o Renato acabou de me lembrar que nós conversamos sobre isso e colocamos no nosso planejamento a definição de publicação dessas informações de peso. Agora, em relação a critérios do que está sendo avaliado, o conteúdo, a forma, isso é apresentado. está certo? Mas, em relação à publicação dos pesos, nós estamos discutindo internamente e certamente os senhores serão informados a respeito. Até então, por favor, se familiarizem com esses relatórios que são publicados. O relatório síntese traz a matriz de cada prova e em relação à capacitação, agora só no próximo edital de chamada pública, uma vez que as inscrições se encerraram no dia 28 de maio. Está certo? Obrigado.